A história que eu vou contar hoje não é da Certája, mas é uma história de baile, de baile. E antes de publicar esse vídeo, eu vou falar com a minha amiga, ver se ela não se importa que eu conte essa história. É a minha amiga Vera, Vera Zevedro, aqui da Colônia 20, a Verinha Cabeleireira, aquela pequenininha. Na época, faz muitos anos, hoje eu tenho o José, o querido, já há mais de quatro anos, não é? Mas antigamente eu ia em bailes, não é? E eu fui com a Verinha e o Nandinho. Então, lá no baile, não é? Lá pelas tantas, sabe como é que é? Mulher vai pro banheiro toda hora, não é? Isso que eu só tomo água, água mineral nos bailes, não é? Mas tomava, né? Agora eu vou só em baile com o José e eu tomo o que o José vai tomar. E aí eu fui no banheiro uma certa hora e cheguei lá no banheiro, vi uma mulher, tinha dois vasos. Entra, tem as pias, depois é fechadinho com cortina. E por baixo, eu vi os pés de uma mulher ali, com a roupa reada e terra embaixo. Aí fui, lavei minhas mãozinhas, saí e fui embora. Fui pro baile dançar. Lá pelas tantas, demorou mais um pouco, eu voltei no banheiro. Parece que só eu, mas lá pro banheiro. Cheguei, eu dei uma olhadinha de novo, aqueles mesmos pés ali. Mas não tava com as calças, com a roupa pra baixo assim. Tava parecendo a beirada das calças em cima das botas de cowboy. E eu achei aquele tão estranho. Aí eu fui e comentei com aquelas pessoas ali da Copa. Eu disse, tem uma mulher que faz mais de uma hora que tá no vaso, lá no banheiro de lá. Aí voltei lá com a mulher, a mulher abriu a cortininha. Certo? Bêbada? Ah, coisa séria. Vou ir pro baile de novo. Dele dançar, né, velhinha? Quando terminou o baile, que tava todo mundo saindo. Velhinha, com um pacotão de pastel. Eu não tinha dinheirinho pra levar pastel pra casa. Tomaram pra pagar a entrada do baile. Ainda ganhei a carona deles. A velhinha com a sacola, com um pacote assim de papelão, cheio de pastel. Aquilo devia tá quentinho, porque aquele cheiro vinha em mim ali atrás, não é? Mas nós nem chegamos a entrar pra dentro do carro. Nós saímos na porta do baile. A velhinha muito, muito humana, não é? Eu também me sensibilizo com as coisas tristes. Mas todo mundo passava, olhava, e a mulher tava ali, tiraram a mulher de dentro do banheiro e botaram a mulher ali na rua, no salão de baile. Botaram a mulher na rua, a mulher sentada assim, escorada na parede, assim. Mas com o olho fechado, não é? Aí eu e a Vera paramos. Ai, velho, ali. Coisa séria. A mulher que tava no banheiro. Ah, não. Ô, Nando. A Vera disse assim, ô, Nando. Nandinho, nós não vamos deixar isso, né? Ai, vamos levar ela pra casa. Coisa séria, coitada da mulher. Ai, o Nandinho fazia tudo pra agradar a velhinha. Então, vamos lá. Ô, Nandinho. A velhinha pegou, largou os pastéis dela em cima do banco onde ela ia sentada e eu ia atrás, claro, com a mulher bêbada. O Nandinho, como era forte, é forte já, eu acho, né? O Nandinho veio, juntou a mulher pro trás, assim, por debaixo dos braços. A velhinha, desse tamanhinho, pouca força ela podia fazer. Ela só dizia, ah, coitadinha. Ah, coitadinha, ela deve estar se sentindo mal. Aí eu vim. Eu vim e juntei a mulher, assim, por baixo, assim, das nádegas. Gente, quando eu juntei a mulher, eu só senti aquele quente nos meus braços. A mulher, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher tava toda, a mulher tava toda estercada. A mulher tava toda evacuada e eu não tinha visto. Eu me esterquei toda. Eu tinha bosta até aqui, assim. Eu me sento até nos cabelos. Gente. E o odor. E o cheiro. Ai, que coisa triste. Ai, gente. Eu toda cagada. Eu tava com uma blusinha muito bonita. Botamos a mulher ali atrás comigo. Mas a mulher nunca veio assim. Nunca veio assim. Botamos ali a mulher. Gente, eu não sei de onde saiu tanto, tanto esterco daquela mulher. Que a mulher não era grande. Gente, saiu aqui por cima das calças. E eu já tava até com as minhas pernas aqui do lado. Obrada. A mulher tinha obrado. Que coisa séria. E aí fomos. O Nandinho sabia onde é que morava um parente daquela mulher. E fomos lá. Pra não sei pra onde. Eu não vou dizer o bairro. Fomos pra lá. Levar a tal de mulher. Chegamos lá. O sobrinho da mulher disse assim. Eu fui lá e disse. Ah, tia. Sai. Não, a tia tá sempre bêbada. Não, a tia é coisa séria. Não, mas a filha dela deve estar em casa. Cadê a filha dela? Fomos. Gente, fomos. Chegamos lá. Fomos ajudar. Eu fui ajudar a tirar a mulher dali pra fora. Entregamos pra mulher. Pra irmã. A irmã tomou conta do corpo. E nós viemos pra casa. Eu tive que abrir a janela de trás do carro do Nandinho. E botar a minha cabeça toda fora de fora. E eu não consegui respirar, gente. Eu não tinha condição. A minha roupa assim do lado. Eu acho que a mulher tomava vitamina. Ou comia pinche. Era esterco preto. Minha roupa nunca mais prestou. Ai, que Deus me perdoe. Coitadinha da mulher. Será isso? A gente fez uma boa ação, né, velhinha? Oh, deu legal aí. Ai, coitadinha de mim.